TÍTULO CAPÍTULO 2 A TEORIA DOS INSTINTOS O poder do índice expressa o verdadeiro propósito da vida do organismo do indivíduo. Isto consiste na satisfação de suas necessidades inatas. Nenhum intuito, tal como o de manter-se vivo ou de proteger-se dos perigos por meio da ansiedade, pode ser atribuído ao IT. Essa é a tarefa do ego, cuja missão é também descobrir o método mais favorável e menos perigoso de obter a satisfação, levando em conta o mundo externo. O super-ego pode colocar novas necessidades em evidência, mas sua função principal permanece sendo a limitação das satisfações. As forças que presumimos existir por trás das tensões causadas pelas necessidades do ID são chamadas de instintos, representam as exigências somáticas que são feitas à mente, embora sejam a suprema causa de toda atividade. Elas são de natureza conservadora. O estado, seja qual for que um organismo atingiu, dá origem a uma tendência a restabelecer esse estado assim que ele é abandonado. É assim possível distinguir um número determinado de instintos e na prática comum isto é realmente feito. Para nós, contudo, surge a importante questão de saber se não será possível fazer remontar todos esses numerosos instintos a uns poucos básicos, descobrimos que os instintos podem mudar de objetivo através do deslocamento e também que podem substituir-se mutuamente a energia de um instinto transferindo-se para outro. Este último processo é ainda insuficientemente compreendido. Depois de muito hesitar e vacilar, decidimos presumir a existência de apenas dois instintos básicos. Eros, o instinto destrutivo, o contraste entre os instintos de autopreservação e a preservação da espécie, assim como o contraste entre o amor do ego e o amor objetal, incidem dentro de eros. O objetivo do primeiro desses instintos básicos é estabelecer unidades cada vez maiores e assim preservá-las. Em resumo, unir o objetivo do segundo, pelo contrário, é desfazer conexões e assim destruir coisas. No caso do instinto destrutivo, podemos supor que seu objetivo final é levar o que é vivo a um estado inorgânico. Por essa razão, chamamos-lo também de instinto de morte. Se presumirmos que as coisas vivas apareceram mais tarde que as inanimadas e delas se originaram, Então, o instinto de morte se ajusta à fórmula que propusemos, a qual postula que os instintos tendem a retornar a um estado anterior. No caso de eros, o instinto de morte, não podemos aplicar esta fórmula. Fazê-lo pressuporia que a substância viva foi, outrora, uma unidade posteriormente desmembrada e que se esforça no sentido da reunião. Nas funções biológicas, os dois instintos básicos operam contra o outro ou combinam-se mutuamente. Assim, o ato de comer é uma destruição do objeto como objetivo final de incorporá-lo e o ato sexual é um ato de regressão com o intuito da mais íntima união. Esta ação concorrente e mutuamente oposta dos dois instintos fundamentais da origem a toda variedade de fenômenos da vida. A analogia de nossos dois instintos básicos estende-se da esfera das coisas vivas até o par de forças opostas. Atração e repulsão que governam o mundo orgânico. Modificações nas proporções da fusão entre os instintos apresentam os resultados mais tangíveis. Um excesso de agressividade sexual transformará um amante num criminoso sexual, enquanto uma nítida diminuição no fator agressivo torná-lo-á acanhado ou impotente. Não se pode pensar em restringir um ou outro dos instintos básicos a uma das regiões da mente. Eles necessariamente têm de ser encontrados em toda parte. Podemos imaginar um estado inicial como sendo o estado em que a energia total disponível de Eros, a qual Doravante mencionaremos como libido, acha-se presente no egoíde, ainda indiferenciado e serve para neutralizar as tendências destrutivas que estão simultaneamente presentes. Não dispomos de um termo análogo à libido para descrever a energia do instinto destrutivo. No estádio posterior, torna-se relativamente fácil acompanhar as vicissitudes da libido. Mas isso é mais difícil com o instinto destrutivo. Enquanto esse instinto opera internamente como instinto de morte, ele permanece silencioso, só nos chama a atenção quando é desviado para fora como instinto de destruição. Parece ser essencial a preservação do indivíduo que esse desvio ocorra e o aparelho muscular serve a esse intuito. Quando o superego se estabelece, quantidades consideráveis do instinto agressivo fixam-se no interior do ego e lá operam autodestrutivamente. Este é um dos perigos para a saúde com que os seres humanos se defrontam em seu caminho para o desenvolvimento cultural. Conter a agressividade é em geral nocivo e conduz a doença, a mortificação. Uma pessoa, um acesso de raiva com frequência, demonstra como a transição da agressividade que foi impedida para a autodestrutividade é ocasionada pelo desvio da agressividade contra si própria. Arrancar os cabelos ou esmurrar a face, embora evidentemente tivesse preferido aplicar esse tratamento a outrem, uma porção de autodestrutividade permanece interna, quaisquer que sejam as circunstâncias até que por fim consegue matar o indivíduo, talvez não antes de sua libido ter sido usada ou fixada de uma maneira desvantajosa, assim é possível suspeitar de que, de uma maneira geral, o indivíduo morre de seus conflitos internos, mas que a espécie morre de sua luta mal sucedida contra o mundo externo se este mudar a ponto de as adaptações adquiridas pela espécie não serem suficientes para lidar com as dificuldades surgidas. É difícil dizer algo do comportamento da libido no id e no superego. Tudo o que sabemos sobre ela relaciona-se com o ego, no qual, a princípio, toda a cota disponível de libido é armazenada. Chamamos a este estado absoluto de narcisismo primário. Ele perdura até o ego começar a catexizar as ideias dos objetos com a libido, a transformar a libido narcísica em libido objetal. Durante toda a vida, o ego permanece sendo o grande reservatório do qual as catexias libidinais são enviadas aos objetos e para o qual elas são também, mais uma vez, recolhidas exatamente como uma ameba se conduz com os seus pseudópodos. É somente quando uma pessoa se acha completamente apaixonada que a cota principal de libido é transferida para o objeto e este, até certo ponto, toma o lugar do ego. Uma característica da libido que é importante na vida é a sua mobilidade, a facilidade com que passa de um objeto para o outro. Isto deve ser contrastado com a fixação da libido a objetos específicos, a qual frequentemente persiste durante toda a vida, não se pode discutir que a libido tenha fontes somáticas que ela flua para o ego de diversos órgãos e partes do corpo, isto se vê mais claramente no caso daquela porção da libido que por seu objetivo instintivo é descrita como excitação sexual. As partes mais proeminentes do corpo de que esta libido se origina são conhecidas pelo nome de zonas erógenas, embora de fato o corpo inteiro seja uma zona erógena desse tipo. A maior parte do que conhecemos sobre eros, isto é, sobre o seu expoente, a libido foi obtida de um estudo da função sexual, que na verdade, segundo a opinião dominante, ainda que não segundo a nossa teoria, coincide com eros, podemos formar uma imagem da maneira como o impulso sexual que está destinado a exercer uma influência decisiva em nossa vida desenvolve-se gradativamente a partir de contribuições sucessivas de um certo número de instintos componentes que representam zonas erógenas específicas.